O Vaticano foi movimentado no final de semana com o direito a show beneficente para as crianças. Tudo isso em comemoração aos 80 anos do Papa Francisco. No último domingo, antes da celebração do nascimento de Jesus, Francisco indicou Maria e José como modelos a seguir, pois eles nos introduzem no mistério do Natal. Pediu aos cristãos que procurem nestes dias parar um pouco, fazer silêncio e meditar o percurso que Maria e José fizeram até Belém. Imaginem o caminho, o cansaço, a ansiedade por encontrar um lugar, a alegria e assim por diante. Procuremos entrar no verdadeiro Natal, aquele de Jesus, do Deus que se aproxima da humanidade, convidou Francisco. Depois da reflexão, o Papa pediu orações para que o diálogo na República Democrática do Congo transcorra com serenidade, a fim de que não ocorra nenhum tipo de violência. O Papa ainda agradeceu a todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, deram a eles parabéns por seu aniversário. No sábado, o Papa Francisco completou 80 anos de vida. Segundo a sala de imprensa da Santa Cé, ele recebeu mais de 70 mil mensagens que vieram de várias partes do mundo, de autoridades políticas e religiosas. Entre elas, um bilhete de Bento XVI, que depois também ligou diretamente para desejar um feliz aniversário ao seu sucessor. O dia foi marcado também pelo encontro com oito moradores de rua, que foram até a Casa Santa Marta para tomar café da manhã com o Papa. Junto com o Papa, 60 cardeais que moram em Roma participaram da missa na Capela Paulina do Vaticano. O decano do Colégio Cardinalício, Ângelo Sodano, leu a tradicional mensagem, desejando a Francisco muitos anos de vida. O Santo Padre agradeceu pela presença dos cardeais que concelebraram com ele o aniversário. E disse que nos últimos dias se deparou com uma palavra que assusta, a velhice. E lembrou um poema que diz que esta é uma etapa da vida, para dar vida, alegria e esperança. E pediu que rezem para que a sua velhice seja tranquila, religiosa, fecunda e também alegre. A festa ainda se estendeu até a noite, na Sala Paulo VI, com a apresentação do cantor Claudio Balione, acompanhado da Orquestra de Roma. E o motivo era muito especial, arrecadar dinheiro para a construção de um hospital para as crianças de Bangui e ajudar as vítimas do terremoto na região central da Itália. Durante a apresentação, Balione, além de encantar o público com suas canções, incentivou a ajudar aos que mais necessitam. Uma mensagem do Papa Francisco também foi exibida no meio do espetáculo. O aniversariante do dia agradeceu aos artesãos da misericórdia e afirmou que ela não pode ser só uma bela teoria, porque Deus conta com as mãos e o coração de homens e mulheres para colocar a misericórdia em prática. Obrigado. 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 Obrigado.